Então galera, pra quem não me conhece, eu sou o Moisés Soares, tem um canalzinho no YouTube aí gente, inclusive eu gostaria que vocês curtissem meu canal, dar um ok lá, compartilhassem ele pra mim, ajudar, porque eu tô achando que meu canalzinho tá sendo pouco divulgado, entendeu? Ajuda, me ajuda aí mais, entendeu? Vai ficar uma coisa muito boa. Aí, vocês podem ver no vídeo anterior, eu mostrei pra vocês o andamento da maquininha que eu tô fazendo aqui pra minha filha, o trabalho escolar dela. Eu já adiantei bastante coisa, vocês podem ver aqui que eu já parafusei aqui assim, ó, tá vendo? Essa parte do arame aqui, onde é que vai passar a argolinha aqui, já parafusei isso aqui que vai ser o dedo duro, que se a pessoa encostar a argolinha aqui, aí vai dedurar, entendeu? O que a pessoa, a luzinha aqui vai acender. E aí eu vou mostrando pra vocês nesse intervalo. Vocês podem ver aqui também, aqui tá vendo? Eu passei a fiação toda aqui direitinho e liguei a parte eletrônica aqui dentro aqui, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, quer ver como é que vai ser mais ou menos, como é que vai ser o funcionamento? Aí, olha aqui pra vocês verem. Então vai ser o processo, vai ser esse aqui. A pessoa tem que vir assim com uma, pode fazer até com duas mãos, mas a pessoa vai vir com uma mão aqui assim, ó, a sensibilidade entra aqui, ó. Sem encostar no arame. Tá vendo? Vem pra cima aqui, Giovana, pra eles verem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então eu vou iniciar daqui, tá vendo? Vai ter que vir aqui assim, ó, devagarzinho, sem deixar encostar no arame. Porque se a pessoa encostar no arame, o que que vai acontecer? Isso daqui, eu vou acender uma luzinha, que eu vou ligar nesse instante pra vocês verem. Então vai ter que fazer isso aqui, ó. A pessoa vai ter que fazer isso tudo aqui, ó. O obstáculo vai ser esse aqui, sem encostar, ó. Ó, ó, ó. E chegar na fase final. Aquele que chegar na fase final, sem encostar aqui, é que vai ser o campeão. Entendeu? Então, eu vou, eu vou passar uma vez aqui pra vocês verem. Bom, eu, eu não tô bom ainda, não é perigoso eu encostar. Então, eu vou ter duas chances, entendeu? Porque eu vou ligar agora o iluminador aqui. E vou tentar passar pra vocês verem, tá vendo? Se eu encostar no arame ali agora, já tá ligado. Aí, o que que vai acontecer? Ela vai fazer isso aqui, ó. Olha pra você ver, ó. Tá vendo? Aí, ó. É o dedo duro aí, ó. Aí, eu vou tirar pra vocês verem, ó. Viu aí? Então tá, vou iniciar aqui agora, pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó. Então, ó. Eu vou tentar até passar rápido. Rápido, tendo que ficar muito grande aqui, ó. Ó. E eu tô quase bom. Ó, olha pra vocês verem. Ó, encostei, tá vendo? Ó, duas vezes. Aí, que tal o X da questão? Tá vendo? Três vezes, eu encostei. Ó, quatro. Aí, eu vou deixar encostar por acaso pra vocês verem. Olha lá, o que que vai acontecer? Olha pra vocês verem, ó. Tá vendo aí? Aí, tem aqui, ó. Do lado de cá, eu coloquei um interruptorzinho. Não sei. Vai dar pra vocês verem aqui assim, ó. Eu coloquei um interruptorzinho, que é pra desligar. Tá vendo? Eu desligo aqui. Aí, o que que vai acontecer? Aí, ele não funciona mais, porque eu desliguei no interruptor. Então, é isso aí, gente. Eu gostaria. Curte o meu canal. Divulgue lá pra mim, lá. Entendeu? Porque, inclusive, eu tenho 18 vídeos ensinando a fazer carrossel. De 1 ao 18. São 18 vídeos. O processo C. O processo direitinho, do começo ao fim, ensinando a fazer um carrossel. Um carrossel pra buffet infantil. Então, eu agradeço vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!